O melhor do forró, Pé de Serra das Antigas, tá aqui! Chama o dedo do forró! O Oxofó Lizel da Cordeon! O baterista Mardô de Teresina tá aqui comigo! A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acordar ouvindo o chucalho da rei A gente bem podia se juntar de vez Tarde de manhã no curral Tomando leite mais puro E cantar barrendo o muro do nosso quintal Colher, tomate, cebola, banho de açúcar, moça De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois? A gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois? Isso aí é o da Cordeon! Oxofó Lizel vai! Oi! Pra quem gosta de dançar, forró! Mais uma! Vamos embora! Segura o poupado de Akumai! Foi um forró Pra cá no Caipão Ninguém botou No forró, mandou Mas eu fui um forró Pra cá no Caipão Ninguém botou No forró, mandou 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 Oxofó Lizel vai! Forró de qualidade Pra quem gosta de dançar Te olhei Você me olhou Agora minha amiga acredita Nunca acreditei em amor À primeira vista Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cajaceiro Virou homem de família Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora é só subteria Só eu e ela Quem diria Que o cajaceiro Virou homem de família Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cajaceiro Virou homem de família Troquei a noite Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora é só subteria Só eu e ela Quem diria Que o cajaceiro Virou homem de família De família Não será tão fácil Al fim Escucho as estrelas Hoje Mañana Já não sei Aonde vou Pienso que é melhor Assim Buscar a verdade Que crees Pero entender Que nada É como Vês Eu li Nas cartas Vi Nos búzios Que vai ter Que ser Assim Ver No passado Meu futuro E vai ter Que ser Assim Tem que ser Assim Talvez Não seja Tão difícil Assim Saber Que meu Destino Não Vai precisar Ser lido Em minhas Mãos São Mãos E só Li Nas cartas Vi Nos búzios Que vai ter Que ser Assim Ter No passado O futuro E vai ter Que ser Assim Tem que ser Assim Talvez Não Dê Pra Ser Tão Passado Pro futuro E vai ter Que ser Assim Tem que ser Assim Talvez Eu li Nas cartas Vi Nos búzios Que vai ter Que ser Assim Ver O passado O futuro E vai ter Que ser Assim Ver Li Nas cartas Vi Nos búzios Que vai ter Que ser Assim Ser Tão Passado Pro futuro E vai ter Que ser Assim Tem que ser Assim Talvez Tchau